Nascido de uma família de assassinos Tem nem sido mostrado qual seria meu destino Matar, não quero matar Não posso aceitar Meu nome é que eu Desde criança eu fui submetido Apenenidou para suportar Tudo que pode sentir um assassino Oração da emoção devia controlar Não vou deixar me dominar Todo meu instinto quer gritar Contra isso vou lutar Porque eu não preciso assassinar Pra viver minha vida Eu decidi fugir por meu destino escolheria Eu vou me tornar o caçador pois uma prisão não seria Após o conhecimento eu sei que tudo mudaria Não encorte o dedo dele Eu não vou te matar Eu sempre me controlo Vai ter sabendo eu vou me segurar Eu sou meu rastelidade que eu teria assassinado E um piscar de olhos do seu coração vou arrancar Se mexer você morre Você tem e você morre Me grita que você morre Não me importo você morre Não vou te dar minha vida Meu irmão você não vê Nas ilusões eu sou capaz de mudar o que eu quero ser Yeah Não desafio uma criança que foi criada para assassinar Mas é tão difícil o meu instinto de assassino eu poder controlar Com o barulho do salão Se estiver perto você morre Pra parar as batidas do seu coração Eu tento não matar mas não é que eu me importe Eu vou proteger meus amigos porque é por eles que eu vivo Meu instinto de assassino não tem que me controlar Não digo os passos que eu sigo Não é sobre tudo isso Eu sei que eles estão comigo Mas não é que eu não é que eu não é Se você não for mais forte Fude assim não irá morrer Se meu instinto disso é pra correr Como eu vou enfrentar você Mas sou eu que decido o que vou fazer Sou eu que decido o futuro que eu vou ter Retiro a colher que pôs em mim Sem ela posso ir até os emitidos Se você for o som do trovão é melhor correr Os raios em volta mostram que eu não vou conter O meu poder Se eu despertar sem Cada aranha de volta eu vou te lancerar Com o golpe de pin vou acelerar Você não vai conseguir me apertar Te vejo eu me servo de longe e me apresa Você perdeu isso não é surpresa Com minhas mãos eu arranquei sua cabeça Onde mesmo de você me enxerga Acho que é louca e você não será meu irmão Vou te matar se nela você encostar sua mão Você não quer saber a força que eu levo comigo Porque nessa é a força que vende o assassino Não desafio uma criança que foi criada para assassinar Mas é tão difícil o meu instinto de assassino Eu poder controlar Com o barulho do topo Se estiver perto você morre Trapar as batidas do seu coração Eu desco no motel mas não é que eu me importe Eu vou proteger meus amigos Porque é por eles que eu vivo Meu instinto de assassino Não sei quem me controla Não digo os passos que eu sigo Não é sobre tudo isso Eu sei que eles tão comigo O meu nome é que eu é Não... Eu sei que eu년 bem O meu nome é que eu morro Se estiver perto você No te 남air